A filosofia, ela nasce como autoconhecimento a partir do século V, ela não era só isso. Se a gente olhar a filosofia na trajetória ocidental, ela nasce um pouco no campo da física, do que a gente chamaria quase de cosmogonia, depois cosmologia, com Thales, Anaximis, Anaximandro, onde a grande questão é de onde vem o universo, do que ele é constituído, como é que ele é feito. A grande questão sobre o autoconhecimento, ela virá na Atenas clássica do século V, naquilo que se chamava de século de Péricles, no mundo clássico antigo. E aí, a filosofia e a ideia de autoconhecimento estão conectadas. Quando eu lembrava aqui o lema socrático, que ele tira do tempo de Apolo, que é conhece-te a ti mesmo, a percepção sobre autoconhecimento é forte. O autoconhecimento não no sentido psicológico, que a psicologia usa ou a psicanálise, que tem o seu campo próprio, diz tudo. Mas o autoconhecimento tem dito como o que sou eu, qual é o meu lugar nessa comunidade, nessa história, nessa vida, qual é o meu legado, qual é o meu contributo, desde Sócrates, por intermédio e Platão, qual é o meu contributo para a política, isto é, para a vida da polis, para a vida daquela comunidade em que eu estou. Daí que não dá para dissociar a filosofia no ponto original do autoconhecimento. Muitas vezes ela caminhou numa outra rota, mas ela perdeu um pouco dessa conexão com as origens. Por isso, às vezes, se diz, não, mas a filosofia, ela lida só com o olhar para dentro? Não, é o olhar para dentro que você vê para poder ver como é que você age do lado externo também. A minha relação com o mundo, minha relação com as outras pessoas, comigo mesmo, mas ela nasce, sim, também, especialmente a partir de Sócrates e Platão, como autoconhecimento. Professor, nessa linha, qual é a diferença da filosofia com a psicanálise e com a psicologia? São campos diversos. A psicanálise lida muito com algo que está ligado, algo que a filosofia não marca. Ela já marcou aquilo que se chama de psicanálise, em algum momento foi filosofia de um outro modo, sem todo o arsenal conceitual que a psicanálise traz desde o final do século XIX. A psicanálise lida com um conceito que a filosofia não tem tanta marca, que é a noção de inconsciente. E, portanto, a concepção filosófica original não lida com a noção de inconsciente, primeiro porque seria estranho, se você observar um pensamento que trabalha com a percepção de racionalidade e, portanto, de uma ação em que você tem consciência nítida daquilo que é o resultado que faz. E o porquê faz. A ideia de forças que estão em nós, mas que não tem necessariamente o nosso controle, a filosofia nunca teve tanta facilidade, embora Nietzsche tenha feito alguns passeios nesse setor. E aí, é claro, a contribuição será mais lateral. Em relação à psicologia, a psicologia trabalha com um conceito que a filosofia nem sempre lidou muito, que é um conceito mais de mente. É muito complicado se a gente trabalhar assim. Olha, quatro conceitos, tá? Mente, espírito, intelecto, razão. O que é que distingue um do outro? A filosofia foi se afastando de alguns desses modos de intervenção. O Descartes, que eu mencionei, tem estudo sobre a alma, no sentido da psicologia. Tomás de Aquino tem um tratado sobre a alma. O Aristóteles tem estudo sobre isso, mas não chamava a psicologia. A psicologia será uma área determinada, dentro das áreas dos saberes, da ciência mais moderna, mas a filosofia não entrará nessa mergulha. Alguns querem fazer da filosofia, às vezes, o que se chama de filosofia analítica. Terapêutica. É, terapêutica. E é curioso, porque filosofia analítica é um termo muito preciso na área de filosofia, ligado à filosofia da linguagem. Mas, ainda assim, alguns dos outros falam em filosofia clínica, que é a filosofia servindo para acalmar um pouco os espíritos em relação ao modo, não os espíritos no sentido esotérico, as mentes. Mas, ainda assim, ela não tem ainda uma confirmação muito sólida. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica. A filosofia analítica é um termo de filosofia analítica.